Avante palestrinos e palestrinas e torcedores de outros clubes, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciano Américo do canal Sociedade Esportiva Pai e Filho, mas antes da gente continuar esse react dos melhores momentos entre o derby dos imigrantes pela Copa Paulista, é, nós também prestigiamos a Copa Paulista e outros campeonatos também. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para que você possa receber notificações de nossos novos vídeos e se vocês quiserem também já vai deixando um like para não esquecer depois e nos sigam também nas redes sociais, a gente vai deixar aqui o link na descrição e vai estar aqui escrito para vocês, Sociedade Esportiva Pai e Filho lá no Instagram. E o derby dos imigrantes é o clássico entre Juventus da Rua Javari lá da Moca em São Paulo contra Portuguesa de Esportes também lá em São Paulo. Então a gente vai estar reagindo aqui para vocês, nesse jogo foi 2 a 0 com a Portuguesa e até daqui a pouco no react. Vai ficar um pouco aqui, a Juventus está atacando mais, né? Esse jogo aconteceu pela Copa Paulista de 2021, 22, que dá uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro, sendo que os dois fios não têm divisão. Portuguesa acabou de subir para a 1ª Divisão do Campeonato Paulista, Série A1, né? Juventus da Rua Javari lotada, cara. Muito bacana ver esse tipo de clássico. Quase gol do Olímpico da Portuguesa. Muito legal esse tipo de campeonato, cara. A Juventus da Rua Javari é muito charmosa, cara. Ela é bem atacada, pequenininha, mas é muito bacana de ver o jogo aqui. Que eu já vi algumas vezes, tanto pela Taça São Paulo, como o Palmeiras já jogou lá algumas vezes. Caiu Mancha que jogou inclusive no Palmeiras. Tem falta ali para cobrar a equipe do Juventus daqui a pouco a interação do torcedor. Lucas Gomes, cruzamento na área cabeçada. Tomazela para fazer a defuta. O último ano de 2021, é o time que faz falta, faz falta ali na elite. Olha aí, já que a gente trouxe essa discussão a respeito de Carolina e Macalhal, se vocês quiserem enviar para os nossos estúdios, sempre bem-vindo. Tudo isso aí está valendo. O laço do Caiu Mancha, bolão do Luiz Ricardo, que jogou no São Paulo. E inclusive a cria da Portuguesa. Quer dizer, ele se deu muito bem na Portuguesa. Ele acabou jogando no São Paulo e que belo gol do Caiu Mancha de cabeça. Tirou do goleiro na cabeçada aos 16 minutos do primeiro tempo. O Juventus chegava, chegava, a Lusa conseguiu a poste de bola. E justamente com ele, Daniel Costa, cruzamento na medida do... Daniel Costa, muito bom jogador, muito bom jogador mesmo. Ele, ele... Nós assistimos aqui em casa também a final do Campeonato Paulista. Da série A2. Bom jogador mesmo, articulava muito bem as jogadas da Portuguesa. Passar para a Sérgio, jogando o ala da equipe da Portuguesa. Vem para o campo de ataque, escapou bem da marcação. Carlos Henrique dominou, perna esquerda na entrada da área. Cruzamento e a Lusa chegando. Passar para... 3 a 0. E esse foi o resultado que a Portuguesa fez logo no primeiro tempo. A uns 22 minutos. Tinha 21 minutos agora, né? Quase 22. Estava fazendo o seu segundo gol e aí foi assim até o restante do jogo. Outra coisa interessante. O Luan, que jogou no Palmeiras, ele também estava nesse time da Portuguesa. Na final da série A2, ele jogou toda a série A2 pela Portuguesa. Foi muito bom ver esse clássico aqui. Um clássico. O derby dos imigrantes é um clássico, né? Muito bom. Torcida do Juventus no piso. Tinha alguns torcedores da Portuguesa também. Tivemos um problema aqui na Lusa, mas não tem problema, né? O Juventus não tem mais espaço, consegue trocar passos. Cruza, aventura na cabeçada. Toma a cela para fazer a defesa na chegada do Dudu, Elcio. E a tendência do jogo é essa. O Juventus avançou muito. O Daniel Costa sempre articulando. Chutaço. Chutaço. Ele sempre articula as boas jogadas da Portuguesa. Bom jogo aqui entre o derby dos imigrantes, né? Um jogo que tem muita rivalidade entre os dois clubes. E se eu não fosse um torcedor do Palmeiras, eu seria provavelmente um torcedor da Lusa, da Portuguesa. E também simpatizo muito com o Juventus por ser um time italiano. Então é isso, palestrinos e palestrinas. Espero que vocês tenham gostado. Um bom jogo, né? Apesar de ser um Copa Paulista, né? Não tem nada a ver com Série A, não é a mesma qualidade. Mas é um bom jogo de se ver. Espero que vocês tenham gostado do nosso react. Se inscreva no canal. E até a próxima. Valeu!